Olha pra essa lua, amor Então olha pra lua, amor O brilho dela marca os nossos beijos O brilho dela marca os seus desejos Olha pra essa lua, amor Hoje é noite de lua nesse céu Eu olho para ela e lembro do meu favo de mel Hoje ela vai voltar a brilhar no céu mais uma vez Eu vou gritar pro mundo que te amo mais de mil vezes Olha pra essa lua, amor Então olha pra lua, amor O brilho dela marca os nossos beijos O brilho dela marca os seus desejos Olha pra essa lua, amor Hoje nós estamos longe Mas nunca só Hoje o brilho dessa lua marca o nosso amor Hoje ela vai voltar a brilhar no céu mais uma vez Eu vou gritar pro mundo que te amo mais de mil vezes Olha pra essa lua, amor Em que eu olho pra lua, amor O brilho dela marca os nossos beijos O brilho dela marca os seus desejos Olha pra essa lua, amor Espero que você me entenda Tudo que eu quis te dizer Que sem você eu não consigo mais viver Eu fico o tempo inteiro só pensando em você Tem horas que penso que vou até enlouquecer Sentado na porta da minha casa vendo só se for Meu coração bate forte Clamando pelo teu amor Amor Eu digo e sinto que nem nosso timbo Eu digo e repito Olha pra essa lua, amor Veja essa lua, amor Então veja o amor Então veja o que eu passei Obrigado.